Tire o meu nome da sua boca, calha a boca Esse direito de me provocar, já tomou meu nome, destruí meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vida Eu vou ler a ouvida, uma rapariga Segui ele pra mim, vai voltar É uma coisa que eu tenho pra ele te deixar Diga aí! Acabou, se minha rapariga não vinga não Quando o seu cimento não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele pra mim de você Amor, se minha rapariga não vinga não Quando o seu cimento não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Quando o homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele pra mim de você Tire o meu nome da sua boca, calha a boca, viu? Eu tenho esse direito de me provocar, já tomou meu nome, destruí meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vida Eu não vou ler a ouvida, uma rapariga Sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo É uma questão de tempo Ele te deixar Chega aí! Amor, se minha rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele pra mim de você Pra lá, pra lá, pra lá Amor, se minha rapariga não vinga não Todo sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele pra mim de você Ha!